CAPÍTULO 1423, EXTERMINANDO TODOS TRADUÇÃO Lord Atrocitos Revisão Lachuel Padrim O massacre que Zaufeng infligiu deixou as pessoas tremendo de medo e os membros do escalão superior da raça Chama Dourada Ardende cambaleando em choque. Quanto à raça espiritual, foi um êxtase. Zaufeng já é tão poderoso assim. O terceiro ancião tinha uma expressão um tanto complicada, mas ainda estava muito feliz. O ataque de Zaufeng havia levantado o moral da raça espiritual e diminuído a coragem da raça Chama Dourada Ardente. E o ataque de Zaufeng também significava que a raça espiritual estava recebendo muito menos pressão dos ataques inimigos. Tão poderoso. Ele desconsiderou completamente o cerco da raça Chama Dourada Ardente. Muitos membros da raça espiritual ficaram chocados com a carnificina que Zaufeng havia causado. Droga! Esse garoto não pode ficar vivo. O ancião Jin tinha uma expressão extremamente sinistra. Ele tinha visto o Zaufeng ficar cada vez mais forte. Essa velocidade de crescimento fez até ele sentir algum medo. Deus antigo a guia de sangue, venha comigo e vamos matar Zaufeng. O ancião Jin chamou de repente outro meio passo a Lorde Divino. A raça Chama Dourada Ardente ainda tinha vantagem na batalha com os membros do escalão superior da raça espiritual, mas se Zaufeng pudesse continuar, a batalha poderia sofrer uma reversão. Ok! Um esbelto deus antigo envolto em sangue vermelho escuro respondeu. O deus antigo a guia de sangue era um meio passo a Lorde Divino conhecido por sua velocidade na raça Chama Dourada Ardente. Zwoosh! Zwoosh! Dois flashes de luz dispararam em direção a Zaufeng na parte de trás do campo de batalha. Não é bom. O ancião Jin vai lidar pessoalmente com Zaufeng. O terceiro ancião fez uma careta. O ancião Jin era o mais forte meio passo a Lorde Divino da raça Chama Dourada Ardente e havia captado uma lasca da Energia de Lei. Ele poderia ser considerado o maior especialista neste campo de batalha entre os especialistas abaixo do nível Lorde Divino. Infelizmente, o terceiro ancião foi gravemente ferido pela explosão da besta ouro derretido e foi incapaz de detê-lo. E ele não poderia deixar este lugar de qualquer maneira. Caso contrário, os membros restantes da raça espiritual estariam em grande perigo. Zaufeng, cuidado! A deusa antiga origem de Jade gritou ao longe. Do outro lado, os olhos de Zaufeng brilharam quando ele voltou seu olhar para o ancião Jin e o deus antigo Águia de Sangue. Você também não pôde fazer nada comigo Zaufeng riu enquanto balançava sua espada divina da origem do caos mais uma vez. Zwoosh. Um deus antigo de nono grau da raça chama Dourada Ardente que estava tentando fugir teve sua alma exterminada. Impudente. Júnior ignorante. O ancião Jin praguejou, seu corpo fervendo de raiva. Zaufeng disse essas palavras antes mesmo de o ancião Jin ter atacado. Isso não foi nada mais do que um desafio direto e humilhação para o ancião Jin. No alto do céu, no campo de batalha dos lords divinos. Bom garoto. A testa do patriarca da raça espiritual relaxou enquanto ele sorria levemente. Embora a detonação da besta ouro derretido tenha desferido um golpe pesado na raça espiritual e a mergulhado em uma crise sem precedentes, a carnificina infligida por Zaufeng salvou de alguma forma a situação. A raça espiritual ainda tinha uma chance. Ainda não havia sido derrotada. Coisas inúteis. O patriarca da raça chama Dourada Ardente rosnou. Vamos exterminar Zaufeng. O ancião Jin gritou em voz alta. Vários especialistas deuses antigos de nono grau começaram a se reunir. A onda de assassinatos de Zaufeng os deixou com medo e receosos, mas agora que o ancião Jin estava pessoalmente agindo e deu uma ordem, eles não ousaram desobedecer. Além disso, o ancião Jin era um meio passo a lorde divino do auge, enquanto o deus antigo a guia de sangue era conhecido por sua velocidade. Zaufeng não seria capaz de continuar sua matança desenfreada. Uma boa jogada. Nesta situação, Zaufeng riu e imediatamente avançou. Quanto mais isso acontecesse, mais ele mataria. Matar. Zaufeng tinha a espada divina da origem do caos em sua mão direita e o espelho do relâmpago refinador na mão esquerda. Raios de espadas e relâmpagos cruzaram o campo de batalha. Zvish. Bum. Es. Zaufeng cortou o campo de batalha, deixando caos e morte em seu rastro. Um deus antigo foi exterminado com um único corte. Os deuses antigos de nono grau também eram eliminados rapidamente. Eles foram mortos pela espada ou tiveram suas almas absorvidas pelo espelho. Júnior, se você tem habilidade, venha me atacar. Os olhos do ancião Jin brilharam como fogo dourado enquanto ele rugia. Em termos de velocidade, até mesmo o ancião Jin e deus antigo a guia de sangue ainda estavam um pouco deficientes em comparação com Zaufeng. Nesse momento, enquanto Zaufeng estava matando seu caminho pelo campo de batalha, os dois não conseguiram alcançá-lo. Vox. Vox. O ancião Jin e o deus antigo a guia de sangue lideraram duas equipes consistindo de muitos especialistas do nono grau para interceptar Zaufeng. Um único nono grau ou deus antigo de nono grau de pico não seria capaz de durar alguns segundos contra ele. Por esta razão, todos eles seguiram um meio passo a Lorde Divino, certificando-se de que não se separassem. Vish. Zaufeng, com sua espada divina da origem do caos e espelho do relâmpago refinador, desceu sobre um nono grau e um oitavo grau. Não. Os dois queimaram seu poder divino para escapar desesperadamente. Nem pensem nisso. Um enorme raio de energia sangrenta disparou à distância, causando um fedor opressor e sangrento que engolfou Zaufeng. Vish. O deus antigo a guia de sangue disparou para frente em um raio de energia vermelho escuro. Enquanto ele voava para frente, ele absorveu grandes quantidades de sangue, aumentando ainda mais sua velocidade. Em um flash, ele se aproximou de Zaufeng. Prisão do sangue do demônio. O deus antigo a guia de sangue estendeu duas garras, e então um enorme fluxo de poder divino do dao do sangue apareceu ao redor de Zaufeng. Glub. Uma poça demoníaca de sangue vermelho escuro apareceu ao redor de Zaufeng, e incontáveis mãos e garras selvagens estavam saindo dessa poça para agarrá-lo. Ótimo. Muitos dos membros da raça chama dourada ardente alegraram-se com a visão. A onda de assassinatos de Zaufeng havia causado medo nos corações de todos, e todos os membros da raça chama dourada ardente esperavam ardentemente que ele fosse morto. Já que você se mandou para a morte, eu realizarei seu desejo. O olhar de Zaufeng gelou enquanto ele encarava o deus antigo a guia de sangue. Pris. O poder divino da origem do caos surgiu em torno de seu corpo, criando instantaneamente uma barreira prateada escura. No momento em que essas mãos e garras ensanguentadas tocaram o anel da origem do caos, sua força caiu pela metade. Ao mesmo tempo, o anel da origem do caos de Zaufeng também começou a absorver a energia da poça de sangue. Conversão da origem do caos. O anel da origem do caos repentinamente se transformou em incontáveis correntes prateadas de energia que fluíram para a espada divina da origem do caos. ZZZ. A espada divina da origem do caos imediatamente se expandiu para várias centenas de metros de comprimento, pulsando como uma energia de sacudir o céu. O deus antigo a guia de sangue e os outros deuses antigos de nono grau tremeram de medo e choque. Ah não. O deus antigo a guia de sangue empalideceu. Sentindo o perigo, ele imediatamente se virou e correu. Ele já havia conseguido atrasar Zaufeng por alguns momentos. O ancião Jin estava avançando e, assim que eles unissem suas forças, Zaufeng estaria acabado. Portanto, ele não precisava continuar lutando com Zaufeng. Morra! Zaufeng agarrou a espada com as duas mãos e cortou. A gigantesca espada continuou com o ímpeto imparável, destruindo instantaneamente vários deuses antigos próximos. Quanto ao deus antigo a guia de sangue, ele foi afetado pela intenção do tempo, impedindo de escapar prontamente do alcance do ataque de Zaufeng, fazendo ser atingido pelas ondas de energia liberadas por esta enorme espada. Como ele pode, ser tão poderoso? O deus antigo a guia de sangue estava terrivelmente pálido. Metade de seu corpo foi destruído instantaneamente, sangue jorrando dele. Espada divina da origem do caos. Zaufeng focou seu olho esquerdo no deus antigo a guia de sangue, uma miniatura da espada divina da origem do caos disparando de dentro dele. Ah! Com um grito, a alma do deus antigo a guia de sangue foi obliterada. Todo o campo de batalha ficou atordoado. A equipe liderada pelo deus antigo a guia de sangue foi quase completamente exterminada por Zaufeng. Não! Zaufeng, este velho vai torturar você até a morte! O rugido furioso ressoou pelo ar. O ancião Jin, com seus olhos injetados de sangue, havia chegado. Então vamos ver se você tem essa habilidade depois de matar o deus antigo a guia de sangue. Zaufeng não continuou a massacrar os outros, ao invés disso escolheu confrontar diretamente o ancião Jin. Boa! Você finalmente parou de correr! Deixe esse velho acabar com você! O ancião Jin tinha uma expressão selvagem que fervilhava com a intenção de matar. Bang! O corpo do ancião Jin explodiu em chamas assustadoras e ele disparou para frente como um meteoro escaldante. Neste momento, a área de dezenas de milhares de metros ao redor de Zaufeng foi afetada por uma enorme pressão abrasadora. Um deus antigo de nono grau médio ficaria imóvel por essa pressão. Vixe! Zaufeng correu para frente, sua espada divina da origem do caos aumentando de tamanho mais uma vez enquanto ele golpeava o ancião Jin. Bang! Bang! O ancião Jin balançou o punho de aço, bloqueando o ataque de Zaufeng. Júnior, este nível de ataque não tem efeito sobre mim. O ancião Jin berrou enquanto agarrava a espada divina da origem do caos, enviando ondas frenéticas de poder divino nela para que pudesse pulverizar a espada. É assim mesmo! Zaufeng deu uma risadinha. Zvix! Seu corpo de alma relâmpago explodiu com um raio. Um momento depois, incontáveis raios de relâmpago da tribulação viajaram de uma ponta à outra da espada, criando uma espada relâmpago da tribulação da origem do caos. Bang! Bang! O imenso poder destrutivo da espada relâmpago da tribulação da origem do caos viajou para a palma da mão do ancião Jin. Ao mesmo tempo, a habilidade devoradora da espada também recebeu um grande impulso. Morra! Zaufeng balançou a espada vigorosamente. Zvix! Plush! A espada relâmpago da tribulação da origem do caos cortou a mão direita do ancião Jin. Poder do relâmpago da tribulação. A expressão do ancião Jin ficou sombria. O já poderoso poder divino da origem do caos era ainda mais prejudicial, agora que tinha sido combinado com o poder relâmpago da tribulação. Até mesmo as defesas de seu corpo físico acharam difícil resistir. Qualquer pessoa abaixo de um Lorde Divino será exterminado. Zaufeng olhou friamente para o ancião Jin. Essas palavras deixaram todos perplexos e fizeram com que uma sensação intangível de perigo pairasse sobre seus corações. Até a mão do ancião Jin foi decepada por Zaufeng. Bom bom! Este velho permitirá que você experimente o poder de uma lei. O ancião Jin sorriu furiosamente. Neste momento, Zaufeng tinha a vantagem na velocidade, no poder do poder divino da origem do caos e relâmpago da tribulação. Até o ancião Jin achou muito difícil lidar com tudo isso. Se ele quisesse matar Zaufeng, ele teria que usar o poder de uma lei. Bang! O corpo do ancião Jin de repente começou a exalar um poder estranho e insondável. As chamas douradas em seu corpo divino aumentaram quatro vezes o tamanho original. O mundo inteiro foi inundado por chamas douradas, todas as outras energias suprimidas. Até mesmo a espada divina da origem do caos de Zaufeng estava muito enfraquecida. Moleque arrogante, morra! Os olhos do ancião Jin brilharam com desdém. Zvish! Um enorme sabre dourado apareceu em sua mão e imediatamente começou a queimar com deslumbrantes chamas douradas. Queime até nada em meio a chamas infinitas. O ancião Jin berrou, avançando enquanto balançava o sabre em chamas em Zaufeng. Este terrível poder fez com que todos os deuses antigos e meio passo a lords divinos tremessem de medo. Até o terceiro ancião da raça espiritual parecia indefeso. Kabu-on! As chamas infinitas pareciam prestes a engolfar Zaufeng, mas de repente, uma luz profunda e misteriosa começou a ser emitida do corpo de Zaufeng. Você não é o único com uma lei. Zaufeng latiu. Como, isso poderia? O ancião Jin empalideceu. Nesse momento, o mundo ao seu redor parou. Até mesmo sua lei da chama foi suprimida, seu ataque instantaneamente caindo de nível. Bzzz! Bzzz! Nesse momento, a espada relâmpago da tribulação da origem do caos na mão de Zaufeng começou a brilhar com uma luz branca. Morra! A espada relâmpago da tribulação da origem do caos imbuída da lei do tempo cortou para baixo. Tudo no mundo parou, a espada sendo o único objeto em movimento. O ancião Jin só pôde observar, incapaz de se esquivar enquanto a espada descia. Jing! A espada cortou o peito do ancião Jin, abrindo uma enorme ferida. O sangue jorrou, que foi imediatamente absorvido por ela para fortalecer seu poder. Seu poder aumentou ainda mais. Zaufeng agarrou a espada com as duas mãos, enviando todo o seu poder divino da origem do caos, e então a espada continuou a golpear. As chamas se dispersaram e o corpo do ancião Jin foi cortado em dois.